Dia cinza de SP, eu escrevendo mais um som Tão chamando pra descer, mas só depois desse refrão Esses nudes no direct, tá virando normal Mas não me atraem da forma que atrai o pessoal Like é só o que eles querem, só o que eles pedem Eu quero é mais que isso, pacos de notas e cheques Enrolando ervas, embalando notas Na curva do S, de fuga nos botando De quebradinha cheia de onça Dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça Dando drift de Monza De quebradinha cheia de onça Dando drift de Monza Tipo o toque ou mal responsa Luz o guia Mato Alon